Rolou nesse fim de semana a San Diego Comic Con e, malandro, nunca vi a Marvel apresentar tanta coisa e a DC apresentar praticamente nada, ou seja, nada novo sob o sol. A DC só soltou um trailer novo do Black Adams, que ficou bem maneiro o trailer, que tá bem massa, mostrando um pouco mais algumas cenas de ação, e um trailer de Shazam 2, que foi um trailer engraçadinho só, nada muito mirabolante, eu gostei do trailer, mas assim, coisa simples. E a Marvel, um monte de coisa, então vamos aí ao que rolou e ao que foi apresentado nesse final de semana de Comic Con. Rolou um trailerzinho bem maneirinho, bem bonitinho do Jossel Groot, que é a nova série animada que vai estrear no dia 10 de agosto no Disney+. Vão ser 5 episódios até agora e depois vão fazer mais 5, e vai ter o Vin Diesel dublando o Groot novamente, e a série vai mostrar aí a arvrinha nas suas altas aventuras. Não falaram muita coisa sobre o que vai ser não, mas vai ser um negocinho bonitinho ali, só pra você assistir e ficar feliz. O Vin Diesel vai dublar o Groot e ele fala só uma vez e depois ele se repete, ou ele vai ficar todo episódio indo lá pra falar, eu sou o Groot? Cara, você acredita que eu já pensei nisso? Falei, mano, será que eles pagam o Vin Diesel uma vez só? Fica aí a pergunta. Tem que ter o questionamento. Rolou um novo trailer da série do Eduardo Costa com a boneca da Magalu Verde, também conhecido como Mulher Hulk. O trailer tá legal, eu gostei do trailer, mas o CGI continua horrível, não vai melhorar pelo jeito, vai continuar horrível. A série, não sei, vai ser aquilo e beleza. E pelo que foi mostrado, a série vai ter uma pegada mais bem-humorada, uma coisa mais comédia, não vai ser tão séria. Não que as outras tenham sido, mas essa parece que vai ser mais solta. Vai chegar pra gente no dia 17 de agosto no Disney Plus, e eu espero que seja bom. Eu tô colocando aí todas as minhas... Nem um pouco das minhas expectativas, pra ser bem sincero. Saiu também o trailer brabíssimo de Pantera Negra, Wakanda pra sempre. Esse trailer aí ficou muito massa. Que ele mostra as imagens assim... Meu, nem parece que é um filme da Marvel, sim. Pelo que o trailer mostrou, dá a entender que vai ser um filme bem mais sério. Assim, não parece um filme de herói, tá bem bonito. O trailer de Pantera Negra 2. Fora que o filme é uma grande homenagem aí ao saudoso Chadwick Boseman, que morreu em 2020. E tem também a introdução de um novo personagem no MCU, que é o nosso querido Namur. Namur vem aí e o trailer mostrou ele de relance, assim. Mostrou a evolução dele desde o nascimento até a fase adulta, mas sempre assim, meio de relance. Não teve nenhuma exposição maior do traje dele, da roupa. E ele é um provável vilão aí do filme. Eu confesso que as expectativas pra Pantera Negra 2 tá bem alta. Eu espero que eles não estraguem esse filme. E em novembro ele tá aí pra ver se é tudo isso mesmo. E com isso, a Marvel finaliza a quarta fase aí. A fase 5 começa com Homem-Formiga e Vespa. Quanto mania, esse filme que todo mundo menospreza. Ninguém dá o devido valor a Homem-Formiga. E pra mim é um dos melhores personagens da Marvel. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o filme finalmente ganhou um pôster. Não tinha nada do filme ainda. Ganhou um pôster. Além de anunciar também que o Kang e o Modok serão aí os dois vilões desse filme. Eu não sei como que eles vão introduzir isso aí, mas isso aí não é um problema meu. Invasão Secreta, que é um dos grandes arcos dos quadrinhos, finalmente chegou no MCU. E ele chega no primeiro semestre de 2023. Ele é a segunda produção aí da fase 5. Assim, eles divulgaram um trailer exclusivo pra galera que tava lá na Comic Con. Então não dá pra saber muita coisa. Mas, segundo os jornalistas que estavam lá, o trailer é cheio de ação e mostra o Nick Fury voltando pra Terra depois que ele foi dar um rolê no espaço lá e ficou meio perdido. Mostra a Maria Hill tentando chamar ele de volta e ela não tava conseguindo até que ele reaparece. Meio que ele deu uma ignorada nervosa nela. O trailer mostra de relance o Máquina de Combate e mais uns outros dois personagens também que serão introduzidos aí. E o vilão, já sabe quem que é o vilão, que é o Talos. E a primeira aparição da Emilia Clarke como personagem da Marvel, né? Ela que foi sucesso total em Game of Thrones agora tá na Marvel. Finalmente apareceu ela aí. E a série vai mostrar os Skrulls infiltrados na Terra e vai ter uma pegada meio Capitã Marvel essa série aí. Dá pra esperar algo parecido com isso. Guardiões da Galáxia Vol. 3 que estreia ano que vem. Ganhou aí um teaser exclusivo também pra galera da San Diego Comic Con. É, mas assim, jornalista é levemente fofoqueiro e aí o pessoal falou, né? Que abre aspas. Se fosse preciso escolher uma só palavra pra descrever o trailer exclusivo da San Diego Comic Con de Guardiões da Galáxia 3 seria emocionante. Não são poucas as ocasiões que veremos os membros da equipe chorando e é evidente que os riscos são altos. Isso aí não são palavras minhas são palavras de Mariana Canhanzares do Omelete. Então a expectativa aí começa a ficar alta. Segundo o que a galera andou dizendo quem viu os trailers que o Guardiões da Galáxia parte 3 vai ser... vai mostrar meio que a origem do Rocket Raccoon. Eu não sei que caminho que isso aí vai tomar mas diz que é isso aí. E o vilão desse filme aí vai ser o Hal Hal 8 e tem até imagens dele. O cara foi lá na Comic Con vestido. Finalmente alguém vestido e não CGI, né? Porque até o Homem-Aranha foi CGI e dessa vez resolveram usar roupa no rapaz. E o filme estreia no dia 5 de maio de 2023 e é isso aí, cara. E é o último filme também. Não vai ter mais Guardiões da Galáxia. É o último filme do grupo. A segunda temporada de Loki também foi anunciada e eles já estão gravando essa nova temporada. Já tem imagens deles gravando. E a série vai explicar e mostrar o que rolou depois da ramificação da linha do tempo no final da série. Não sei se vai falar alguma coisa sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ou sobre Homem-Aranha sem volta pra casa. Se não falar vai ser vacilo porque meio que tá tudo ligado. Mó vacilão. E Loki por enquanto vem sendo aí um baita acerto da Marvel. Espero muito que eles não caguem no rolê. E Loki deve estrear lá pelo meio do ano que vem. Se tudo der certo, nada der errado. A série Echo também foi anunciada e deve estrear lá pra maio também. Eu não sei muita coisa de Echo. Não falaram muita coisa sobre. Só falaram, ó, tem essa série aqui e ela vai sair. É isso. Uma coisa que eu achei que eu nunca ia ver na Marvel novamente, mas foi anunciado. Teremos um novo filme do Blade. Que com certeza absoluta não vai ser igual a trilogia do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Você já viu Blade, a trilogia? Eu nem lembro o que... Peraí, é o cara que matava o vampiro? Blade, o caçador de vampiros. Só isso que eu lembro. Não lembro do rosto, não lembro de mais nada. Nossa, essa trilogia é absurda, cara. É muito boa. Você tá louco. Só que assim, é uma... É os filmes que ele não passa nem na porta da Disney. Por quê? É matança, é sangue, é putaria. O bagulho é... É louco, cara. O filme 100% família. Mas esse novo Blade que chega aí... Vai chegar, acho que em novembro de 2023. E vai ser interpretado pelo Marshall Ali. Foi o cara que fez o Green Book. Esse maluco aí é brabíssimo. E ficou... Filha, vai ficar muito bom no papel do Blade, hein? Eu não lembro quem era o ator, o nome do ator do primeiro Blade. Wesley Snipe. Nossa, podia trazer ele de volta, imagina. Iron Hair, série da... Uma nova série aí, que essa aqui eu tenho certeza que vai ter uma galera que vai reclamar dela. Porque essa série é basicamente uma menina que ela cria uma armadura bem parecida com a do Homem de Ferro. E aí depois que o Homem de Ferro morre, ela vê uma chance de se tornar uma vingadora. E ela deve chegar depois do meio do ano que vem. E vai ter um monte de gente falando que vai ser ruim, porque vai colocar uma mulher no lugar do Homem de Ferro, não sei o quê, blá blá blá... Essas coisas. Mas é uma nova série aí pra nós. Teve também o anúncio oficial de Agatha, Coven of Chaos, que é a série que vai mostrar a origem da bruxa Agatha, que apareceu em Wandavision. E ela deve chegar também entre 2023 e o início de 2024. E pra mim, um dos melhores anúncios no quesito série é o Demolidor que tá de volta e deve seguir de onde parou a série da Netflix, né? A Netflix parou lá e acabou a parceria com a Marvel. E a série foi transferida pra Disney Plus, então eu acho que eles vão seguir de lá. E essa série vai ser gigantesca. Nada mais, nada menos do que 18 episódios. Os caras vão fazer 18 episódios dessa série. Geralmente as séries da Marvel são 8 episódios só, então os caras resolveram ousar. Vão fazer 18 e a estreia tá prevista pra 2024. Em algum momento de 2024. Capitão América New World's Order. Teremos Capitão América 4. Muito se falou de um novo Capitão América e enfim ele chegou. Só que eu já tô prevendo também a galera reclamando na internet porque não é mais o Steve que vai ser o Capitão. E o novo Capitão América agora é o Sam Wilson, o Falcão. E aceitem, galera. Embora eu não tenha curtido muito a série do Falcão, eu acho que ele vai ser um bom Capitão. Ele é maneiro como Capitão. Me vejo obrigado a concordar com o Padastrinha. E no dia 3 de maio de 2024 veremos aí se eu estou certo sobre ele ser um bom Capitão ou não. Thunderbolts também foi anunciado e o filme vai ser aí, vai se passar no meio de um grupo de super vilões que fazem missões para o governo. me lembra muito um filme de um outro estúdio. Não sei, parece um pouco um filme de um outro estúdio de uma galera que é vilã e briga e faz uma missão para o governo. Mas deve ser coisa da minha cabeça. O filme chega no dia, não sei, de julho de 2024. Ele vai chegar em 2024 e ele finaliza a fase 5 da Marvel. O cara não contente em anunciar toda a fase 5 com um milhão de coisas, eles foram lá e anunciaram a fase 6 também. E nessa fase aí vai rolar a parte final da saga do multiverso que vai começar com o Quarteto Fantástico que chega no dia 8 de novembro de 2024. E é só isso que a gente sabe de Quarteto Fantástico. Ninguém sabe mais nada. Não sabe quem vai ser os atores, diretor, nem nada. Ter o John Krasinski para mim já está bom demais. Só não pode ser o John Krasinski burro de Multiverso da Loucura. Supletivo, supletivo. Mas de resto, eu estou aceitando tudo. Além de Quarteto Fantástico, a Marvel, ela viajou e ela revelou o calendário com mais 8 projetos nessa fase que vai até 2025, entre 2024 e 2025. Só que ela só anunciou o Quarteto Fantástico e além de Quarteto Fantástico, ela anunciou mais 2 filmes dos Vingadores. Teremos Vingadores novamente. Detalhe que os 2 filmes serão no mesmo ano com um intervalo de 4 meses um do outro. O primeiro vai ser Vingadores Dinastia Kang que estreia no dia 2 de maio de 2025. E Vingadores Guerra Secretas que chega no dia 7 de novembro de 2025. E aí o resto das outras coisas aí que ela marcou a gente não sabe para o que vai ser. Mas ela está marcada lá, está um xizinho lá no calendário dela. Além de todos os filmes e séries que foram confirmadas, a segunda temporada de What If também foi confirmada. X-Men 97 que é uma animação foi confirmada também. Isso aí já estava todo mundo prevendo. E uma animação do Spider-Man Freshman Years. Algumas coisas acabaram ficando de fora aí desse rolê da Comic Con. Todo mundo estava esperando o anúncio de Os Mutantes e Deadpool 3 só que ninguém falou nada e isso aí já são títulos que já tinham sido prometidos e ninguém falou nada. A continuação de Eternos também que foi confirmada pelos atores mas não teve nada, nenhuma menção na Comic Con. E o menino, o nosso menino Tom Holland que pelo que tudo indica ganhou um lugarzinho reservado na geladeira da Marvel até pelo menos 2024. Ninguém falou mais nada de Homem-Aranha também. Mas em setembro rola aí uma outra apresentação da Marvel que é na D23 Expo e aí a gente vai ver se rola essas apresentações aí ou não. Eu espero que tenha mais uns dois Homem-Aranha no mínimo porque pra mim é só Homem-Aranha que importa. Muito obrigado por assistir até aqui e deixei nos comentários o que você achou desse balaio de coisa que a Marvel fez. Se você tem expectativas pra uma melhora na fase 5 aí ou se você acha que daqui pra frente é só pra baixo. E é nóis! Se inscreve no canal manda esse vídeo pra galera manda pra sua avó e é nóis!